Saiu o preview de Stupid Love no Just Dance Limited do Just Dance 2021 e eu estou ansioso para conferir essa coreografia. Vamos reagir agora e ver como ficou o resultado de Stupid Love. Em seguida, vou postar também o vídeo da gameplay completa e eu vou reagir a completa também. Mas, primeiramente, eu vou estar reagindo sempre ao que eles postam nos canais oficiais, o canal do Just Dance UK. Lembrando sempre, se você curtir meu vídeo, like. Não curtir, pode dar dislike. E se aproxiga aqui nos comentários para deixar a sua opinião sobre o conteúdo e sobre a gameplay que eu estou reagindo, tá certo? Valeu! Passem nos canais originais dos conteúdos que eu reajo para conferir os vídeos originais dos conteúdos. Vamos lá! Just Dance UK é o canal, vamos atualizar a página. Já saiu. Não saiu? Poxa, Ubisoft, aí você falhou na minha mão, né? Aí você falhou na minha mão, Ubisoft. Eu espero ansiosamente e a Ubisoft falha na minha mão. Chegou! Chegou! Alguns segundos já atrás, mas chegou. Vamos lá! Delícia! Stupid Love, Lady Gaga, Just Dance Limited, Just Dance 2021. Música incrível, música perfeita. Que a coreografia seja igual. Freak out, get down, eu não sei a letra, look at me. Vão me matar, né? Por não saber a letra disso, mas tá incrível. Vamos lá! Ó! Pá! 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 A Elodicas! Uh! Muito gostosa! Olha o fundo! Background legal. Eu acho que... Uhum. I want your stupid love, love. Eu já vi melhores da Lady Gaga no Just Dance, mas está melhor que Rain On Me. Você discorda? Comenta aí. Tá melhor ou pior que Rain On Me? Vai! Eu acho melhor que Rain On Me. Olha só o bracinho. A parte do refrão eu faria mais rápido, mas tudo bem. Tá incrível. O importante é trazer em Lady Gaga pra gente. Não vou ficar reclamando de 5 em 5 segundos também não, né? Tá incrível. Eu cheguei já a reagir ao beta. Poxa, acho que esses previews são muito pequenos, né? Mas é que a música também não é gigantesca. Ubisoft traga mais Lady Gaga. Ou Just Dance, necessitamos. Vai, de coração, traz mais Lady Gaga. Obrigado por ter assistido ao meu vídeo. Gameplay completa já já aqui no canal, tá certo? Like, dislike, se aproxiga. Comentários, inscreva-se. Tem live 3 e meia na Tui. Tchau, tchau!